Quando nós pensamos em filmes de terror, nós encontramos diversas obras interessantíssimas que têm construções profundas no imaginário das pessoas. Isso porque esses filmes fazem com que a gente sinta as sensações mais bizarras possíveis, eles nos colocam diante das cenas mais grotescas e inesquecíveis que podemos imaginar. E além de tudo isso, geralmente é um gênero muito interessante para grandes artistas estabelecerem a sua visão como diretores, roteiristas e também para trazer grandes mensagens. Nós sabemos que o gênero do terror é um dos mais interessantes quando o assunto é metáforas para se tratar de questões da humanidade. Em O Exorcista, nós temos uma das metáforas mais potentes possíveis. Ainda que esse filme seja muito lembrado por cenas muito fortes que ele apresenta, ele também tem uma construção de história interessantíssima que acaba sendo um elemento muito interessante para se analisar. E é justamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Se você já é inscrito ou inscrita aqui no canal, vou pedir para você curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do conteúdo e do que eu vou trazer aqui para vocês hoje, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão gostando do material e ele acaba mandando para outras pessoas apaixonadas pelo cinema. Então, isso vai ajudar muito o meu trabalho. Fica aqui o meu pedido para vocês participarem aqui, compartilhem também tudo o que vocês acharem interessante de se fazer em relação a esse vídeo que eu preparei com muito carinho para vocês. Bora começar! Um dos elementos mais interessantes de se pensar por trás do Exorcista é justamente os seus dois autores principais. Eu estou falando do William Friedkin como diretor, que tinha acabado de ganhar um Oscar alguns anos antes com a Operação França, e o outro autor, que de fato é o autor da obra em si, escreveu o livro e escreveu a adaptação para roteiro, que é o William Peter Blatty. Esses dois trabalharam em conjunto para construir o Exorcista que nós conhecemos hoje. Porque os dois são muito importantes dentro dessa história. O William Peter Blatty, naturalmente, é o homem que construiu essa narrativa, tanto em livro como também no roteiro. Então, ele construiu esses personagens, ele construiu essa organização de ações, ou seja, como aquela história contada, a ordem dos fatores, né, que alteram completamente a nossa experiência. Ele, claro, construiu essa mensagem poderosíssima que o filme estabelece, e até mesmo o ritmo, quando a gente pensa no seu roteiro e no espetáculo em si. Então, é um homem que construiu uma obra muito interessante de ser analisada por si só. Já o William Friedkin, como eu disse para vocês, tinha ganho um Oscar. Então, ele tinha total poder quando ele foi construir o Exorcista. Ele disse em entrevistas que o grande problema, digamos assim, que ele tinha, né, quando ele tinha acabado de ganhar o Oscar, era que ele precisava fazer filmes à altura. Ele não queria se entregar a qualquer tipo de projeto só por dinheiro, pelo menos não naquela época. O que ele estava buscando era um projeto interessantíssimo que pudesse evidenciar, é claro, o seu talento também. William Friedkin estava buscando por uma grande obra. E ele encontrou isso com o Exorcista, que tinha sido um projeto, inclusive, recusado por diversos artistas. E não é uma escolha óbvia quando a gente pensa em um diretor que ganha o Oscar, ele ir realizar um filme de terror. Nós sabemos que o gênero do terror é maravilhoso, mas também sabemos que é o gênero que mais sofre preconceito ao redor do mundo. É um gênero muitas vezes renegado, ou até mesmo colocado como menor. O que é uma grande bobagem, mas também uma realidade do que se é pensado e estabelecido ao longo do tempo. Eu acho que isso vem mudando bastante, mas você acaba percebendo isso, né? Em premiações, por exemplo, é possível perceber o quanto o gênero é renegado. Mas William Friedkin não estava preocupado com isso. Ele realmente entendeu o valor por trás de todo aquele material em O Exorcista, que até hoje ele considera ter sido o melhor material que ele teve em mãos. E todo esse poder que ele tinha, em conjunto com a qualidade da obra, fez com que esse tenha sido um projeto muito ambicioso. Foi um filme que demorou mais de um ano para ser gravado, o que é tempo pra caramba, pessoal. Aconteceram diversas coisas bizarras dentro do set, que muitas pessoas atrelaram justamente ao que nós não conseguimos ver, coisas sobrenaturais. Mas na verdade, quando você fica um ano gravando um filme, coisas bizarras acontecem mesmo, porque gravar um filme não é nada fácil. Além de todo esse poder que deu a ele a possibilidade de fazer o filme como ele gostaria, ele também teve uma escolha muito importante para que o filme envelhecesse bem, que foi realizar todas aquelas cenas, todos os efeitos especiais, da forma mais prática possível. Isso muda completamente ao longo do tempo, porque quanto mais prático um efeito, melhor ele envelhece, porque os truques que são utilizados são truques para criar uma ilusão muito bem executada. E é o que temos no filme até hoje. Esse que é um filme muito lembrado pelas suas cenas grotescas, mas que, como eu disse pra vocês, tem outros elementos muito legais. Então, além dessa parceria que foi muito importante para o filme funcionar, nós vamos falar também, é claro, do filme em si. Eu acho que existem dois fatores fundamentais para o filme ter ficado tão popular a sua época e até hoje ser tão interessante de se retornar. O primeiro é o mais óbvio possível, que é justamente as cenas de terror, as cenas de caos, as cenas de choque. Esse é um filme realmente com cenas muito, muito impactantes. Você tem cenas grotescas, você tem cenas assustadoras, você vê o tempo todo dentro desse filme uma menina se deteriorando com o diabo dentro dela. O diabo tirando toda a paz, não só daquela família, mas da menina, principalmente, que está sendo torturada diante dos nossos olhos. E ela vai caindo ao longo do filme inteiro. É uma coisa que acontece passo a passo, com pequenos acontecimentos que vão piorando até que a gente chegue naquela situação horrível que a menina está. Quando a gente para para pensar em um exorcista, nós já tivemos diversos filmes que beberam muito daquela fonte, filmes que satirizaram também aquela fonte. Então, as cenas desse filme estão no imaginário coletivo de diversas formas. Não necessariamente só graças ao filme, mas também a todas as reproduções que aconteceram depois dela. Mas é importante lembrar que, quando o filme aconteceu, nunca se tinha visto um diretor ir tão longe com as cenas de terror. Como, por exemplo, a cena do crucifixo. O que a menina faz com aquele crucifixo é realmente algo que pode perturbar qualquer pessoa. Não à toa, nós tivemos diversos casos de pessoas abandonando os cinemas, cenas desmaiando, saindo completamente horrorizadas. As pessoas faziam fila para ver o filme e depois saíram horrorizadas. Coisa que, realmente, todo diretor de um filme de terror deve ficar em êxtase de acontecer. E foi justamente o que o William Friedkin alcançou com essas cenas de puro choque. Mas, todo filme de terror, ele não depende apenas, é claro, desses grandes momentos. Você precisa costurar essas cenas dentro de uma estrutura. Essa estrutura pode ser bem trabalhada ou não. Não à toa, nós temos muitos filmes que não fazem isso. Mas, no caso de Exorcista, nós temos uma estrutura fantástica que foi apresentada para a gente. Uma construção de roteiro muito bem estabelecida pelo William Blatty. E o que seria essa belíssima construção que o filme estabelece? Quando você pensa em um filme chamado O Exorcista, você, claramente, entra para ver o filme esperando a cena do exorcismo. É a coisa mais óbvia possível. Todo filme de terror, nós temos diversos subgêneros por trás do terror. E, dentro desses subgêneros, existem expectativas do público, que poderiam ser consideradas como as convenções. Quando você vai assistir um filme de slasher, por exemplo, você tem algumas expectativas do que vai acontecer ali. Já pensou se você vai assistir o filme Pânico e não acontece nenhuma cena de confronto entre o assassino e as vítimas? Você ficaria completamente decepcionado ou decepcionada em estar assistindo esse filme. A mesma coisa em O Exorcista. Imagina esse filme sem um exorcismo. Então, é a cena que todo mundo espera. Todo mundo está esperando a sequência de exorcismo. E aí que vem a inteligência do autor. Porque essa cena, é claro, fica reservada para o último ato do filme. Ela só vai acontecer no terceiro ato. E o que acontece durante todo o resto do filme? O primeiro e o segundo ato, eles são construídos a partir de uma estratégia rítmica lenta e progressiva. Onde você vê as coisas piorando cada vez mais. Só que, uma das coisas mais legais desse filme é que ele não se preocupa apenas em colocar a história da menina, que está sendo completamente dominada pelo diabo. Mas ela também vai construindo a história da sua mãe, como ela vai perdendo o controle da situação, como ela tenta utilizar todo o dinheiro do mundo para salvar a sua filha, entender o que está acontecendo e mesmo assim sem ter as respostas. E também, é claro, do padre. Você tem esses dois núcleos diferentes sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. O padre está perdendo a sua fé. E isso acontece não por uma questão que nós não podemos entender, mas sim por uma questão muito prática que o autor colocou dentro do filme. Aquele padre, ele poderia ter uma vida de muito sucesso material se tivesse escolhido ser um psicanalista. Mas como ele escolheu o caminho da fé, agora ele está sofrendo. Isso porque a sua mãe precisa de ajuda médica e ele não tem dinheiro para pagar. Isso faz com que ela acabe em um hospício. Coisa que é óbvio, faz com que o protagonista ali do filme, o padre se sinta completamente torturado e vá perdendo a sua fé. Essa construção dos dois núcleos ao mesmo tempo, que vai progressivamente sendo criada, é muito interessante no filme. Porque nós sabemos que eles vão se encontrar em algum momento. Quando você está assistindo o filme do exorcista, você sabe que aquela mãe em algum momento vai se encontrar com o padre, que provavelmente vai conseguir realizar o exorcismo ali daquela criança. E além dessa construção toda, existe, é claro, a mensagem por trás desse filme. Uma mensagem que inclusive está em uma cena que talvez você tenha assistido, talvez não. Existe uma cena dentro desse filme que foi cortada na versão inicial lançada no cinema pelo diretor William Friedkin, mas que depois foi colocada de volta no filme numa outra versão alguns anos depois, porque o autor da obra, William Blatty, acreditava que essa cena era realmente muito importante. Essa cena carrega, de fato, a mensagem do filme como um todo. Ela foi cortada inicialmente porque William Friedkin acreditava que a mensagem já estava bem estabelecida no filme. Mas a cena basicamente diz o seguinte, quando os dois padres estão ali realizando o exorcismo, nós temos uma pausa. Tem um momento que eles estão muito cansados e eles vão descansar nas escadas. Ali existe um diálogo que você pode ter assistido ou não, depende da versão do exorcista que você assistiu. Esse diálogo diz o seguinte, o padre mais jovem não entende por que aquela menina estava sendo atacada pelo diabo. Qual é o sentido disso? Afinal de contas, é importante lembrar que a menina não alega ser um demônio qualquer, ela alega ser o diabo em si. Esse é um fator muito importante do filme. E o padre mais experiente responde que o sentido por trás disso é o diabo não está atacando a menina, ele está atacando todas as pessoas que tentam salvar aquela menina. Todas as pessoas que tentam ver o sentido por trás daquele ataque e acabam não encontrando, naturalmente. Isso faz com que todos duvidem da sua própria fé, duvide da existência, da bondade e até mesmo de um Deus, já que nós vivemos em um mundo em que aquilo pode acontecer. E aí, quando você pensa nesse diálogo, onde está a mensagem do filme, onde está o grande objetivo por trás do diabo ali, nós pensamos também na conclusão de como isso tudo é resolvido. Quando você pensa em um filme, todos os personagens têm um objetivo. E no caso desse diálogo, nós estamos entendendo o objetivo do antagonista, por que ele está atacando aquela pequena jovem. E aí tudo faz mais sentido, não é mesmo? Afinal de contas, ele ataca a bondade para provar que a maldade é que domina o mundo como um todo. E aí quando você pensa nos objetivos dos outros personagens, você entende que ao longo de todo o filme, eles lidaram com situações que não conseguiam ser superadas. E isso é uma coisa que está estabelecida para todos os personagens no filme. Vou mostrar para vocês. A menina, naturalmente, quer se livrar do demônio que está dentro do seu corpo, e ela não consegue. É uma batalha perdida. A mãe é uma atriz famosa, com muito dinheiro, que consegue pagar todos os médicos do mundo, mas nenhum deles consegue explicar o que está acontecendo com sua filha. Então ela quer muito salvar a sua filha, mas não tem a menor condição de fazer isso, mesmo tendo todo o domínio material possível. O próprio investigador, ele tem um crime impossível de ser resolvido. Afinal de contas, uma pessoa teve a sua cabeça virada e caiu da janela do quarto de uma pequena menina. Se você tentar responder de forma lógica, ele nunca vai conseguir encontrar o que de fato aconteceu ali. Como eu disse para vocês, o padre mais jovem, ele é atormentado ao longo do filme todo, justamente por ter feito a escolha da fé. A escolha da fé o afastou de qualquer tipo de sucesso material, e isso fez com que, na hora mais importante, ele não pudesse ajudar a sua mãe, e ela acabou morrendo em uma situação muito precária. E isso faz com que o padre perca a sua fé. Então percebam, esse padre, ao longo do filme, ele não está ali apenas esperando para ser chamado para essa situação. Muito pelo contrário, ele está encarando os seus próprios demônios. Inclusive, o diabo aparece para ele em determinado momento do filme, porque ele está duvidando da sua própria fé. Ele está sendo tentado, digamos assim, a abandonar tudo o que ele acredita, depois de ver o que aconteceu com a sua mãe. O próprio padre mais experiente é um grande explorador, viajou o mundo todo, tem muita experiência para compartilhar com os outros, mas desde o começo do filme está lidando com a morte. Ele toma os seus remedinhos ali, e está muito próximo da morte. E esse, é claro, é um obstáculo que ninguém vai conseguir superar na vida, que é justamente o da morte. Todos nós vamos ter que nos deparar com ela uma hora ou outra. Os médicos têm toda a ciência do mundo para se apoiar, mas também não conseguem explicar o que existe ali com aquela menina. E em determinado momento, os próprios médicos cedem à ideia dela buscar um exorcismo. Eles mesmos não conseguem entender, conceber o que está acontecendo com aquela menina. E também os funcionários da casa gostariam muito de poder ajudar, mas não conseguem. Percebam que esse é um filme onde todos não conseguem resolver os seus problemas. O único jeito de se resolver um obstáculo tão grande como o que é apresentado dentro da obra é justamente o sacrifício. A única forma que ele encontra de salvar aquela menina é se sacrificando em seu lugar, trazendo o diabo para dentro do seu próprio corpo e se jogando pela janela. E essa é uma conclusão brutal para a mensagem que o filme nos apresenta. Afinal de contas, nós acompanhamos ao longo do filme inteiro uma lenta progressão onde nós vamos entendendo que o sobrenatural, o demônio, ali ele sim está sob o controle de todos aqueles personagens. E ele está atacando de fato a melhor pessoa que ele poderia para provar o seu ponto. Mas ele acaba perdendo a batalha, e não necessariamente a guerra dentro desse filme, quando o padre mais jovem entende que a única forma que ele pode encontrar para manter a sua fé, para manter as suas crenças e até mesmo para manter a crença de qualquer pessoa que está dentro do filme ou assistindo o filme é através do seu sacrifício. O padre, com toda a sua fé, se sacrifica para salvar aquela menina. E aí a mensagem do filme é completamente transformada. Se aquela cena deveria ser cortada ou não, foi um debate que existiu entre diretor e roteirista, mesmo que eles tenham sido grandes parceiros ao longo de todo o tempo. E as duas versões existiram. Você teve o filme sendo lançado sem essa mensagem tão clara inicialmente, mas eu acredito que de fato é uma mensagem que já se estabelece pela construção do filme como um todo. E na mais recente versão, que foi lançada depois de alguns anos, nós temos a mensagem bem mais estabelecida. Quando o padre mais jovem entende o que o padre mais experiente está transmitindo ali para ele, quando ele entende o sentido do ataque do diabo, ele também entende o tipo de sacrifício que precisa fazer. Ele entende a linha que ele tem que ultrapassar. E é isso que faz esse filme ser tão impactante. Além de todas as cenas grotescas, de todas aquelas cenas que desafiam a mente humana, aquelas cenas de terror, nós também temos essa construção fantástica. Não só de uma narrativa muito bem construída, uma progressão de acontecimentos até essa cena que todo mundo sabia que aconteceria, com personagens lidando com obstáculos muito potentes. Não existe personagem dentro desse filme caminhando sem algum tipo de problema. Todos eles estão lidando com essas questões que eu trouxe aqui no vídeo, e elas todas ficam fixadas ali no que aquela menina está passando. e ninguém consegue resolver a questão sem ser, é claro, com o próprio sacrifício. Caso você tenha gostado desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho por aqui para a gente continuar crescendo e falando sobre cinema cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e a gente se encontra no próximo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL